Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Chelsea, mais detalhes aí do David Dattro Fofana, né, que tá perto aí de ser contratado, né, ainda tão discutindo ele parte contratual, mas ele deve ser jogador do Chelsea, já surgiu inúmeros vídeos dele falando que é um sonho de jogar no Chelsea e tudo mais, tava vendo uns lances dele, moleque parece que tem, parece que tem talento, né. Aí o Fabrício Mano falou assim, ó, é uma contratação pra janeiro, né, aí o valor vai ser um pouco acima de 10 milhões de euros, o planos continua a ser teu em junho, né, Fofana fez 21 gols em 7 assistências nesse ano, né, não contando a temporada, contando o ano, né, muitos clubes queriam ele, o Chelsea foi mais rápido, né. Aí são alguns detalhes aqui da Evening Standard, né, que é o Nizaki Sela, tem um cara de Londres, aí ele falando aqui, ó, está em conversas avançadas, tutututututu, papapã, aí ó, o jogador de Costa do Mafim, muito provavelmente vai ser contratado como um prospecto pro futuro, do que um substituto direto para o Armando Broja, né. E também deixa a possibilidade do Fofana ser contratado e imediatamente já sair por empréstimo, né, existe a possibilidade dele chegar e já sair emprestado pra se desenvolver, né, abrindo espaço para uma outra contratação em janeiro para o setor ofensivo, né. O Graham Potter já é um grande admirador do Fofana e já tendo feito o scout do jogador jovem quando estava ainda no Brighton, né, e também o pessoal lá, o que ele, esse Paul Winstall, que o Chelsea contratou do Brighton, também participava do processo ali de scout do David Datron Fofana junto com esse Kylie Malkaul, aquela estrutura de futebol do Chelsea que já vinha comentando em vários e vários meses depois que o Todd Bowley assumiu. Essa estrutura de scout buscar talentos, muita gente estranhou a contratação, cara, mas eu até comentei no grupo lá dos membros, dos membros lá do Telegram, é o Chelsea prometido, cara, é o Chelsea prometido, que ia contratar talentos, que ia buscar jovens jogadores, que ia ter esse projeto multiclube, que ia trabalhar em scout, em desenvolvimento de talentos, preparar para o time titular. Esse é o Chelsea prometido. Então, esse tipo de notícia que o Chelsea contratou um jovem talentoso ali, outro jovem talentoso acolá, esse tipo de notícia vai cada vez ficar mais comum. Esse era o Chelsea prometido, pela nova estrutura de scout, de recrutamento que o Todd Bowley está montando. Então, não entendi muito a surpresa, né. Então, basicamente, os planos aí é para contratar ele, talvez emprestar ele para algum outro time, ou talvez terminar a temporada pelo molde, depois... Ele só tem 19 anos. E até é complicado um moleque desse chegar e já ser a esperança de ataque do Chelsea que precisa de gols. Eu acho que é injusto. Eu não sei se ele é tão pronto para esse nível, como eu falei no vídeo de ontem. Eu não conheço, velho. Eu não conheço. É difícil você falar, será que ele está pronto já para ser largado na Premier League, mesmo que seja como reserva? Será que ele está pronto? Será que ele é esse nível de talento? Será que ele não precisa se maturar? Esses garotos talentosos, esse moleque precisa de minutagem para evoluir mais rápido, entendeu? Então, o Chelsea vai avaliar com carinho a situação da Trufofana, né. Mas, realmente, eu sempre acho... Quando contratou, eu acho que esse maluco... Ele veio para janeiro, talvez ali para deixar no banco do Aubameyang, mas a possibilidade dele sair emprestado... Outro que deve sair emprestado em janeiro é o Kassadei também, tá? O Cesare Kassadei lá, o jovem que foi contratado da Inter de Milão. O Di Masio deu uma entrevista falando para essa Soccer News e falou da situação do Gavardial, né. Real Madrid e Chelsea são os times mais interessados no Gavardial. Ambos os clubes já até... Olha o que o Di Masio fala. Já até fez propostas, né. O Chelsea já fez, né. Mas o preço dele, quando ele fala aqui, Skyrocket, disparou. Mas o preço dele disparou por causa da Copa do Mundo, né. Aí fala, ó. O Chelsea provavelmente vai tentar fazer outra tentativa em janeiro. Já o Real Madrid prefere um acordo para o meio do próximo ano. Verão do próximo ano. É um cenário que a gente já meio que sabia, né. O Chelsea, como o Fabrício Romano fala, está ativamente trabalhando para contratar aí o Gavardial. E o Real Madrid foi um time que surgiu aí com um certo interesse nas últimas semanas, principalmente devidas às atuações dele da Copa do Mundo, né. E o Real Madrid gosta de contratar jogadores, sim, que se destaca em Copa do Mundo, né. Vamos lembrar do James Rodrigues, naquela Copa do Mundo aqui em 2014, o valor que ele saiu. Foi em 2014, foi. Ele jogou muita bola, foi. Acho que foi em 2014. Aí o Real Madrid foi lá e pagou uma montanha de dinheiro nele. O Real Madrid gosta desse perfil, né. Mas o Chelsea está em cima, cara. Agora, esse preço dele aqui disparou. Foi para quanto? Porque a proposta do Chelsea era de 90. Cara, pagar qualquer coisa acima de 100 milhões de euros é muita loucura, mano. Muita, muita loucura. Mas, enfim, 100 milhões eu acho que é o preço hoje. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.